E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um podcastzinho maroto. Vocês sabem como é que é, né? Já vai deixando aquele like. E hoje a gente vai conversar sobre esse COD aqui, o BO4. Vocês estão vendo a gameplay aí no fundo. Cara, na moral, o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, velho. Nossa Senhora. Ou, não tem defeito, velho. Não tem nenhum defeito. Esses caras que ficam aí criticando o jogo, velho. Ou, pode saber, tudo fanboy. Os caras não entendem nada de COD, velho. Não entendem nada. COD da Treyarch, todo mundo sabe, velho. Simplesmente não tem defeito. Aí tem uns caras aí que reclamam de uns bugs, velho. Mano, que bug? Jogo não tem bug. Nunca vi nenhum bug. Isso aqui, vocês não estão entendendo. Esses bugs, é tudo intencional. Na verdade, não é bug. Eles fizeram isso pensando na gente. Pensando no consumidor. E se você não acredita, eu vou te provar. Eu vou te provar que eles estão pensando na gente. Eu vou falar todos os bugs e a intenção dos bugs, beleza? Que nem aquele bug lá de resetar, que o Black Market voltava o nível anterior e resetava tudo que você fez. Mano, isso aí é de propósito. Isso aí é pra você jogar mais, entendeu? É pra o jogo ficar mais difícil. É pra você ter mais o que fazer. Você pegou lá quatro camuflagens, aí eles resetam pra você pegar de novo, pra você continuar jogando, entendeu? O jogo tá pensando no seu bem-estar. Se você joga zombies, né, tem o que o povo chamava de bug, né, da tela azul, que tipo, fechava o jogo. Mas, cara, isso não é um bug. Isso é o seguinte, às vezes você tava num round muito alto, aí o jogo, pensando em você, ele fala assim, nossa, tem quatro horas que esse cara tá jogando esse jogo. Vamos dar uma pausa? Vamos no banheiro? Vamos fazer um lanchinho? Então, assim, o jogo, pensando em você, ele já fecha sozinho, cara. Já pensando no consumidor. Porque tem gente que é muito viciada. Tem gente que não consegue parar. E aí, foi justamente pensando nessas pessoas que a Treyarch fez isso, entendeu? Pra ajudar as pessoas. Tanto que se você for olhar lá no código, quando acontece esse bug, tá escrito assim, ó, pausa do pipi, pra galera fazer o xixizinho, pra depois não dar pedra nos rins. Então, eles tão pensando na sua saúde. O Von der Haar, ele tá preocupado com a sua saúde. Ele é tipo Jesus. Ele veio pra salvar todos nós da perdição da Infinity Ward. Porque, mano, convenhamos, código da Infinity Ward é tudo cagado, né? Melhor de todas é a Treyarch. Sempre vai ser, mano. Então, vocês têm que entender que eles só pensam na nossa saúde. Eles só pensam na nossa felicidade. Que nem eu vi uns caras reclamando aí do mercado negro. Mano, como que você vai reclamar de um sistema perfeito desse, cara? A gente vive num mundo capitalista. Eles só tão ganhando o dinheiro deles, ó. Vocês também não trabalham? Então, eles tão trabalhando. E outra, você pode até pensar que eles tão te prejudicando. Mas, na verdade, eles não tão. Se você quiser jogar com uma arminha nova, você vai ter que vir aqui e vai ter que gastar 60 reais. Sei lá, quanto que vai ser o preço das armas novas, né? Mas você vai ter que gastar 60 reais. E aí, o que vai acontecer? Sabe o que você faria com esses 60 reais? Você comeria dois sanduíches. E sabe o que isso faz? Engorda. Isso dá problema. Sanduíche dá problema. Então, novamente, eles tão pensando na sua saúde. É muito melhor você vir aqui e gastar 60 reais em cada arma nova do que todo mês você sair e comer um sanduíche e sofrer um ataque cardíaco porque você tá consumindo muita gordura trans. Então, gente, por favor, para de criticar o jogo. É sério. Esse jogo não tem nenhum defeito. Não tem nada de ruim. Ali, o modo blackout, eu vi um monte de gente reclamando porque não tinha o solo, não tinha o duos. Mas, mano, vocês sabem o que eles tão fazendo? Eu vou explicar pra vocês. As pessoas que jogam videogame, elas são pessoas muito introvertidas. Elas são muito tímidas. Então, eles tão forçando a gente a jogar num time de quatro pessoas pra gente ter uma comunicação melhor, pra gente aprender a lidar mais com as pessoas. Então, eles tão pensando na gente como ser humano. Eles tão pensando no nosso bem-estar. Você entende? E isso pode influenciar em muita coisa na sua vida. Porque, por exemplo, digamos que você tem problema de, sei lá, conversar com mulheres. Aqui, você vai aprender a conversar com outras pessoas e isso pode te ajudar a conversar também com as mulheres. Nossa, cara, eu fico muito feliz com essas coisas que eles fazem. Sinceramente, é muito bom ver que uma empresa desse nível, desse tamanho, ela preocupa mais com a saúde da pessoa do que com ganhar dinheiro, cara. É incrível um negócio desse. Vamos respeitar mais o Salvador e a igreja dele, né, Treyarch. E vamos parar também de reclamar dessas coisas que vocês sabem. Vocês sabem que é pro nosso bem. Porque, assim, se você não gostou do jogo, é só não jogar. Não importa se você pagou 300 reais nele. Não importa se você não gostou, você não joga. É simples. Essa é a solução de todos os seus problemas. Tudo que você não gosta, você para de fazer. Se você não gosta de trabalhar, para de ir, entendeu? É assim, segue. Segue esse conselho que vocês vão ver que vai dar certo. Aí eu vejo gente reclamando assim, falando, Nossa, por que mais da metade dos mapas é reciclado? Gente, vocês não estão entendendo. Não tem nada reciclado aqui. A gente tem os melhores mapas da história, que são os mapas que já vieram com o Black Ops 4, né? Todos esses mapas são incríveis. São muito, muito bons. São os mapas que eu vou querer ver daqui 10 anos nos códigos da frente. E como eles já fizeram esses mapas incríveis, eles falaram assim, Vamos trazer outros mapas incríveis que a galera já gostava. Então eles pegaram os outros mapas dos outros jogos e deixaram mais bonitos para a gente. Não é que eles estão reciclando mapas. Não é isso. Eles estão trazendo os mapas que a gente já gostava mais bonitos. Entendeu? Então, ó, presta atenção que eu tô esclarecendo todos os erros das pessoas aí, dos fanboys, beleza? Que esses caras é tudo fanboy. Tinha gente também que tava reclamando lá no começo que os servidores estavam horríveis. Que tava tudo lagado. Que não achava saber. Gente, meu Deus, como vocês são pessimistas, cara. Como que vocês não enxergam isso? Eles estavam colocando a gente em sala gringa pra ajudar a gente a melhorar o nosso inglês. Porque eles sabem que brasileiro tem dificuldade no inglês. Então eles colocaram a gente com os gringos pra gente ir treinando. Imagina, um ano você jogando na sala gringa conversando inglês com os gringos. Você ia ficar, ó, fluente, cara. Então era nisso que eles estavam pensando. E aí tinha gente falando que os próprios servidores nas salas BR estavam ruins. Gente, isso tudo é intencional. Eles colocaram a gente com a conexão pior pra mostrar pra gente como que é difícil em alguns países que a internet não é tão boa quanto a nossa. Eles estavam mostrando pra gente, olha, tem alguns países que a internet é muito ruim. Olha só como é que é, tá vendo? Então você tem que ser mais grato pelo que você tem. Porque tem lugares que nem assim as pessoas conseguem jogar. Cara, ou, sinceramente, nossa, eu acho que a Treyarch junto com a Activision, cara, são as melhores empresas do mundo, véi. Sinceramente, eles pensam muito no consumidor. Eu nunca vi alguma coisa assim desse nível de dar tanta importância assim, sabe? Pro que a gente sente, pro que a gente pensa. Tem pessoas reclamando que tem poucas armas no jogo, que é o código com menos armas. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Eles vão trazer tanta arma que vai ser mais do que o BO3. A diferença é que vai ser pago. E não tem nada de errado nisso, porque a gente vive num mundo capitalista. Então, ó, vamos reclamar menos. Esse é o melhor COD de todos os tempos. De todos. Não tem nenhum que ganha desse. Esse vai ser o COD com mais conteúdo. De todos. Que eles vão ter muito conteúdo. E, tipo assim, não tem problema as coisas serem pagas. Porque eu, particularmente, eu não ligo pra cosmético, entendeu? Por mim, pode ser tudo pago. Pode ser camuflagem paga. Pode ser variante paga. Pode ser roupinha paga. Por mim, pode pôr tudo pago. Isso, pra mim, não faz diferença na gameplay. Porque não tem problema eu estar jogando com a camuflagem de headshot. Enquanto os caras estão com a camuflagem de dragão soltando fogo, entendeu? Não tem problema nenhum pra mim. Porque, como eu já disse, eles estão pensando na gente, no consumidor. Quanto mais dinheiro eu gastar aqui no jogo, menos eu gasto com coisa ruim. Com comida, com roupa, com água, energia, aluguel, gasolina. E isso é melhor pra mim. Isso é melhor pra mim. E é pra você também. Você sabe disso. Então, gente, vamos jogar aí esse jogo, cara. Vamos jogar sem parar. Vamos gastar muito dinheiro. Vamos pegar muito nuclear. Vocês estão vendo aí que eu tô pegando muito nuclear. Tô fazendo muita gameplay da hora. Eu não tô criticando o jogo porque realmente não tem o que criticar, entendeu? Não tem. Eu resolvi fazer esse vídeo mesmo pra calar a boca dos haters. Eu também vi um monte de gente reclamando de gráficos. Que os gráficos são piores ou iguais do BO3. Que é um jogo de 2015. Ou seja, três anos depois e os gráficos são piores. Mas, galera, vocês não estão entendendo. Isso é de propósito. Eles estão tentando ensinar pra gente uma coisa que ficou perdida há muito tempo no mercado dos games. Que é a diversão. Importa mais do que os gráficos. Então, eles fizeram gráficos piores justamente pra gente ligar mais pra gameplay. Eles estão tentando fazer uma mudança no mercado dos games. Então, é isso aí. Eu espero que tenha ficado esclarecido aí. Todos esses... Esses bugs que a galera fala. Bugs. Que não tem bug nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.